Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui na chacra Hoje é que vou estar mostrando, galera Desisti de vender a nuvilha e o garrote Desisti não desisti, né? Eu vendi o garrote e terminei comprando uma nuvilha aqui Uma nuvilha amojada, vou estar mostrando elas ali pra vocês E por enquanto não vou vender estrelinhas Vai ficar duas aqui na chacra, beleza? Vou mostrar pra você quanto foi que eu vendi o garrote de chocolate E quanto eu paguei aqui na nuvilha A nuvilha boa aqui é amojada, galera Aqui na chacra, você vai acompanhar aí E a chuva, a rádio começando aqui chover, ó Aí, ó, se gostaram aí do vídeo, dá aquele joinha Se inscreve no canal, façam seus comentários Aqui, galera, é meio espantada Olha a chuva aí, ó Olha a maravilha caindo aí, pessoal Olha aí Aqui, ó Eu vi a estrelinha Aqui a garrota, ela é um pouco espantada ela por enquanto, né? Acho que não é bicha de corda, vou estar amassando ela aqui Olha aí, pessoal Não sei que raça é essa Não sei se é aquela raça do garrote também Mas está enxertada Olha Eu não gosto muito de gente, pessoal É meio assustada ela Para o meu gatão, eu estou de roupa laranja, né? Que você vê Aí, ó Qual o tamanho de estrelinha? Está bem enxertadona Vou ver se ela deixa até eu fazer Um filmagem dela ali por ali Mas olha aí, ó Bonitona, pessoal Aí, ó Não sei que raça é essa, ó Aí, ó Está bem enxertada Eu troquei o garrote Eu vendi o garrote de chocolate, pessoal Ele queria... Eu, quando eu estava aqui com ele aqui logo cedo Ele passou por aqui o dono Aí perguntou se... Ela veio para pegar ela Aí eu disse que ia vender a estrelinha, né? Que não sei se a coisa veio da estrelinha E chocolate para comprar uma vaca Ele chamou para nós fazer um rolo Mas na troca Não saía muito bem para mim Aí eu tenho outro vizinho meu aqui Que ele queria comprar chocolate O garrote de chocolate, né? Que não sei se acompanharam aí Aí eu terminei conversando com ele Opa Olha aí Vendo aí Ela está... É meio solta e cercada, galera Por isso que ela veio assim, ó A gente queria vir até em cima dela Ela amassando aí um pouquinho Aí, ó Eu acho que ia de leite também Vou ver se ela deixa para me mostrar ali O dela ali O bração Aí eu terminei vendendo garrote de chocolate, pessoal Eu vendi até barato Para comprar essa no Vila Eu vendi garrote de chocolate Mais ou menos por uns e... É... Aí, ó Vê se ela deixa para o outro lado Porque eu estou com medo É o primeiro dia, né, pessoal? Que eu estou aqui cuidando dela Estou até com medo aqui Então ela dá uma carreira em mim aqui É... Eu vendi garrote de chocolate Por R$2.600, pessoal Acho que é um pouco até barato R$2.600 E comprei ela por R$3.050, pessoal Eu vendi o garrote de chocolate E inteirei ainda com R$4.50 Para comprar essa no Vila aqui Eu vou estar rodando a Rodiana ali Para mostrar mais alguns detalhes dela Lembrando, galera Garrote de chocolate Eu comprei ele por R$1.700 Está com oito meses Você ganhou R$1.700 Com R$3.600 R$900 Ó, não deu R$700 R$700 ainda Olha o Bela lá Eu vou tentar chegar mais perto Não deu para mim ganhar R$900, galera Que eu gastei aqui Só de ração E remédio Eu gastei R$1.000, os dois Aí para eu tirar quente de cada Então Garrote de chocolate 38 meses Me deu um lucro de R$400 Beleza? Agora eu vou estar mostrando aqui A estrelinha Está por aqui Vou estar rodando ali Ver se eu consigo mostrar ela Eu não vou nem Ela é meio espantada A primeira vez que eu estou vindo aqui Eu estou até de laranja, pessoal Depois eu vou ter que ir com roupa diferente Tem até certo de roupa Olha A garrota larga Ela é mais grossa Do que a estrelinha A estrelinha está aqui A estrelinha é É jeito boa A estrelinha está caindo no cabelo todinho Agora Depois da ração, né A ração está aqui Uma casqueira Agora eu vou ter que ficar dando ração a ela, pessoal Aí até ela parir Vou estar mostrando mais Para o outro lado Mais detalhe para vocês Aí no caso Eu ganhei Garrote de chocolate R$400, pessoal Dentro de oito meses De garrote de chocolate Mais R$450, no caso, galera Essa eu não vi aqui Ela é um pouco espantada Ela está no meio do outro Ela também é a primeira vez Que ela está Eu fiz esse negócio bem cedo Primeira vez que eu estou aqui Tendo contato com ela Aí ela está aí trancada Está com o cabelo bonito A barrigona dela Eu queria mostrar para vocês O bração dela, pessoal Ela vai ter que se acostumar comigo Essa é uma briga Mais dela aqui Se ela não se acostumar É com a tamanho de estrelinha Só que ela é mais grossa, pessoal O negócio de estrelinha Porque a estrelinha é muito Estrelinha aí É muito fina Ela é grossona Olha a barriga dela Como ela está descendo já Ela está perto E também está descendo também Vou ver aqui se eu consigo Eu vou pegar Porque nós estamos aqui Pegando ainda Põe cimento E ela ainda Agora ela fica Coitado O botão dela É carinhosa Vai ser o nome dela É ser carinhosa, pessoal Ela é meio espantada Mas eu vou botar O nome dela carinhosa agora Eu acredito que ela tem Até uma racinha Daquele do garrote Que ela é pato suíço Tem aquele negócio Meio vermelho também Com o giz de leiteiro Não sei que racia Essa outra aqui Olha aí Estrelinha está por aqui Estrelinha sempre é mais mansa Essa daí eu acho Não é bicho de corda Olha aí Primeira vez que ela está Vindo alguém falando Do lado dela Mostrando Olha pessoal A linda está no lado Boa Carinhosa Mas é acostumado Um pouco espantada Mas eu vou fazer Uma vaca dela Agora que faz Isso não é uma vaca boa Para nós tirar Um leitinho daqui Futuramente Vou entrar ali Para o outro lado Ver se eu consigo Firmar ela mais de perto Põe aí Olha pessoal Tirei até a camisa Para não ficar Tanto ela Chamativa de atenção Porque alguma Usa bem Meu gado não gosta bem É um gado Muito manso de corda Por enquanto Vamos ver se ela Vai se acostumando Um pouco por meio Tem que alimentar ela Ela vai ter que se acostumar Aí ó É bonitona Porque ela não está Querendo deixar Eu filmar A obração dela Vou estar por debaixo Pode estar descendo o ubro A outra vai para frente Vou estar aqui dentro da caixa Se ela não der uma carreira em mim Ó A obração tem que ficar De vez em quando Tem que entrar aqui dentro Vai para frente Minha Os cachorros Até os cachorros Querem vir para cá Ó pessoal Vai o braço dela já Ó Fazendo aquela Por cima Vou rir de mostrar Mostrar o braço dela Ó Olha o braço Olha o braço Tem que pedir a grana Tô pegando o corpo com ela ainda Pessoal Fica com medo de entrar ali dentro Ela querer dar uma Supoada em mim Eu tô aqui Começo a alimentar ela Alimentar Para ela ir pegando Pegando Como é que se fala É Coisa comigo né Pegar a coisa Mas tá gordinha Deve ter aí Uns 11 arroba Eu acredito Estrelinha tá por aqui Estrelinha que é mansinha Mas ela nunca Acho que não tem Era criada na surta Ela aí Mas é uma raça Que tem jeito de ser boa de leite Vocês podem ver A barriga dela Tá até descida Ó Ó Ó Decida de amor Ó Pés de uva dela Então também pessoal Gostei aqui da compra Ela tá linda Só Ela não dá um pouco Dá muito atrasio Aqui ficou escuro Ela tá linda Me mostrar aqui Ela tá um pouco espantada Comigo ainda Acho que no próximo vídeo Ela vai tá mais mansinha Eu vou tá mostrando aí Porque ela não Tem muito costume Né pessoal Comigo aí Eu só mostro Mesmo ali Esse pé de uva dela Ela tudo até Tem a cor do meio Ó Você pode ver aí A qualidade da nuvia Aí ó A bucha tá descendo Ó A bucha tá aí Com uns 5 a 6 meses de amor Vista de raça também Ó Ó Ó Ó Pé de uva Tá descendo Essa é uma vaca boa Por enquanto ela tá Um pouco espantada Né comigo Porque eu não É Espantada comigo Que eu não Não tem Não é cheio Agado de solto Não tem Não é que nem Essa aí Que é criada Nem corta É mansinha Mas é uma vaca boa A nuvia boa Tem que ser Boa de Boa de leite Aí A qualidade dela A barriga tá um pouco descida Ó Aí O dela já tá descendo Não vou nem esquecer ela aí Pessoal Que ela tá pegando Com esse medo comigo Ela tem que ir pegando Ficando mansinha Aí eu gostei pessoal Dá compra aí Não sei se vocês gostaram aí Se gostaram do vídeo aí Que é a cara aí da criação Aí ó Bonitona demais Que gostaram da criação aí Fiz um bom negócio né De O garrote de chocolate E mais 450 nessa nuvia A nuvia tá enxertada Vamos ver aí Nesses 4, 5 meses aí Ela parar aí E nós vamos ver se ela vai dar boa de leite Beleza Ó Olha O gado é espantado Fica até Peraí pessoal Aí ó Qualidade tem Raça tem ó Peito lá debaixo dela também A belezura lá É isso aí Quem gostou do vídeo dá aquele joinha Deixe seus comentários aí O que é a cara da troca Se foi boa Se não foi Agora eu vou dar Engordando Estrelinha Não sei se eu vou vender ela Futuramente ou não Posso até vender Quando essa daqui pare Ou então posso Depois que a estrela Não tiver gosto pessoal Posso até vender ela também E comprar uma vaca Mas por enquanto aí Interesse comprar uma vaca Agora no momento mesmo Parou um pouco Eu vi ela Ela é mansinha pessoal Um homem botou ela na corda Tirou Puxou os peitos dela Saiu resina E tudo porque ela tá Não tem muito Muito É a primeira vez que tá Tendo contato comigo É isso aí Eu só vi botar ela aqui dentro Fui pra casa Cheguei agora É isso aí Diga aí o que é a cara do negócio O de um garrote de chocolate No valor de R$2.600 E de mais R$450 Ficou no valor de R$3.50 R$3.50 galera Beleza? Que gostou do vídeo Dá aquele joinha mais uma vez Se inscreve no canal Faça seus comentários Vamos que vamos meu povo Que Deus abençoe a cada um de vocês E aí Tchau E aí Obrigado.